Música Bora pra rodada 2 Bom jogo Vamos ver como está a nossa mão aqui É uma mão bacana, vou equipar Vamos descobrir o que o nosso oponente está jogando Falta uma criatura? Falta uma criatura Manalaguna, Manalaguna, que é mais do que isso no Heroico? Não é um BG, ou talvez seja, né? Eu não sei ainda Ai, ai se eu tomar um édito aqui vai ser Não, acho que o Kahooty estava de GW Uma vigilância Acho que ele estava de GW esses dias Se for um BG, é BG Não está nada Estava logado no Saha Aí complica, né, mano? Aí complica Aí não aparece mesmo Não, nada de lâmina na 2 não, gente Me ajuda Ah, carta boa Vou bater aqui, agora eu estou com medo de tomar alguma coisa Assim, uma... Um I2W talvez seja Eu posso tomar um Journey, sabe? Safe aqui 4 A proteção para o branco Vai cair os bagulho Eu queria mais... Se eu comprar mais uma mana Se eu comprar mais uma mana, a gente ganha Comprar mais uma mana, já era 6 É a I2W, a gente ganhou na volta aqui Ele que se vire Aí, ó Deu bom, deu bom É um I2W, então I2W Cartula não precisa Proteçãozinha Acho que é benevolente Cartula é melhor do que a proteção, na real Aqui na Umbra O que ele tem de remoção? Ele pode ter um... Pode ter alguma coisa para o cemitério Dá para tirar essa proteção E colocar algo contra o Grave, sabe? De repente uma Prismatic Até o bichinho dele ali que volta É melhor do que esse benevolente Carametra é legal Aqui dá... Ah, proteção Esse tipo Bolacha Lotero Bolacha já criou aqui Bora lá Bora lá Bora de G2 Caraca, como a gente está muligando com essa lista 16 manas Muitos mulig Tão Tá bono aqui Vai lá Ah, um? Um tô tomando, né? Não vou cair no bait e tomar Algum Bloqueador aqui, eu sacrifico uma criatura Aí Ah, Carrows Celestial Flare não, né, mano? Aí eu tô de olho em você Esse Celestial Flare aí, não, rapaz Passou o turno? Tá malandro, né? Vou ter que colocar uma Cártula aqui Cara, como eu não vou usar Vou meter ali um Glitter aqui Posso bater de novo Uma Cártula Aí eu posso ter Dois bichos Eu vou ter que jogar em volta Desse Celestial Flare ali Que eu tô prevendo Pra ele comprar uma no passe Sete Normand Três Manos Milit Três Manos Milit Agora está alguém aí Achou um Core O que eu posso fazer aqui? O bicho bom pra atacar dos dois lados Espera aí, aqui vai ficar dois Vou colocar na bicha com distância Até assim Eu vou dividindo os poderes aqui Tomar cinco Agora ele tem um Core Skyfi Esse Core vai fazer na Traben Ou esse Core vai fazer no Milit Vai ser isso aí Mana Branca 6 na Mão Outra Carta Três Manos Três Manos Três Manos Vem aí Outro Milit E aí O que você tem aí Carrotes Vai ou não vai? É isso Outro Milit Achou um Falcão Vão bater As duas Vai ser os Blocks E aí Quem bloqueia Carrotes? Ali Vai morrer Era um Token Né? Dessa vez Não bloque... Carrotes Você não está me assistindo não, né? Não bloqueou Outro Maninho Não bloqueou Da outra vez Você bloqueou Tá, e aí você quer usar o Celestial Flair Tá, a gente toma, né? Obrigado a tomar aqui Para jogar em volta As duas da mão A gente sabe Uma... Tô, uma... Uma... Fora Sky Fischer Comprou mais o... Fez o Falcão aqui. Eu vou dar produção para o branco. Aí eu vou comprar uma mana. Passar. Quatro na mão. Sete de V. Quatorze de V. Eu vou arriscar aqui. Ar-Block. Ninguém faz mal para ninguém. Está nove. Está bem. Três na mão. Estou uma. Quatro na mão. Um minutinho para poder bater aqui o adornê. Bater. Aqui está sendo letal. Obloques. Olha só. Tem um Celestial Flare. Que coisa, hein? Um minuto. Um minuto. Divida. Passar. E aqui é só não tomar nove, né? Ele tem quatro na mão. Bateu com tudo. Para bloquear os maiores aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove. Eu tenho que bloquear com o mar. Tomando um, dois, três, quatro, cinco, sete. Estou tomando sete. Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Dois de vida. Isso. Beleza. Dois de vida. A não ser que faça um bicho de outra cor. Duas mantas. Qual é o Sky Fischer? Ok. Volta. Pitya. Quadrão alto. Oh, oh. Trabem. Jornis, se ele achar, se não resolve. Ok. Trabem. Ele tem que pagar duas para comprar uma carta. Volma. Eu acho que o jogo é nosso, hein? Nossa, que ele tem a fog de uma mana, né? Ai, que... E ganhamos. Dois de tudo. Vamos lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti